Boa noite galerinha, boa noite Hoje é terça-feira Tamo aqui Vou fazer mais um videozinho, não sei quem que me pediu Pra fazer um video sobre a gabine Telefone Ó, ele pega Francos e pega a Ilha E manda mensagem Também Ó, pega cartão de crédito Das bandeiras Seu tempo Ah, gabine telefone comum Ele pode mandar mensagem Também, tem os números de emergência Ó, como vocês podem ver ali Bombeiro, polícia, médico E outras coisas Ali tem um cofre, né O cofre que vai as moedas Que você joga, que aqui é dinheiro Não é ficha E ele cai ali dentro daquele cofre Tem identificado ali Com aquela bandeirinha Deixa eu mostrar pra vocês aqui Uma outra coisa aqui Esse cofre aí, ó Vocês estão vendo É um mercado Aqui tem uma Uma agência de emprego Aqui é um Um caixa eletrônico Né De fazer as operações de câmbio Aqui de ontem aqui Hoje vim de novo É muita movimentação de dinheiro Então tá todo dia vindo no banco aqui E aplicações na bolsa Essas coisas Sabe como é que é, né Essas coisas de gente Muito importante Gente rica A gente tem que tá vindo Fazer essas coisas Aqui pra vocês ver Sobre que isso É uma É uma empresa Tem até em português Tem várias línguas E tem em português também ali Agência de emprego Certo Existe muitos empregos aqui Que Você Cada um requer um tipo de documento Com você estando aqui Tem uns que requer um permi B Outros requer um permi C Mais tarde Eu vou explicar pra vocês Como que funciona Esse negócio de permi B Permi C Essas coisas Por exemplo Se o cara Ele é suíço Ele tem um tipo de permissão Se ele é descendente de suíço É outro tipo de permissão Se ele é casado com suíço Tem outro tipo de permi Se ele tem um português É Passaporte europeu Italiano Português Outras coisas É um tipo de permi É Pra cada tipo Tem empresas que Só pega Se o cara tiver um tipo Um permi C Um permi D Essas coisas assim Agora algumas empresas Não exigem Por exemplo Se você É Tiver um tipo de permi Você pode É Trabalhar nessas empresas aí Algumas delas Algumas Já pedem um permi Mais alto Que é Você ser suíço Ou Você ser descendente De suíço Essas coisas assim Aqui você não vê gari Na rua Assim Limpando Entendeu Então tem um cara Que ele vem de manhã Ele passa com uma máquina É tudo com máquina Ela vai passando os acostamentos Ela vai limpando E vai lavando A calçada Mas já vista que Raramente você vê Algum lixo jogado Então normalmente Quando tem também Ele para Ele tem um equipamento próprio Pra apanhar esse lixo Então ele tem essa Maquininha Pra catar o lixo Aqui ó Tem um Um café Só usa muito Essas coisas É muito seguro Gente andar aqui Os caras Pra você ter uma ideia Eles deixam a chave Na moto Ninguém mexe Essas maquininhas De Fazer Valeta Essas coisas O cara leva a chave Às vezes Porque ele quer Mas muitas vezes Deixa até a chave na moto Assim pra ir ali no banco Ir no correio Coisa perto Ele nem tira a chave da moto É muito seguro Essas máquinas Tipo hidráulica Reto escavadeira Essas coisinhas aí Você vê muito Existe tudo a chave Aqui tem muito Audi E Mercedes E BMW É muito comum aqui É barato você achar um É carro tipo Mercedes BMW É porque fica a porta da Alemanha Audi Então Audi e Mercedes Aqui é A1 aqui ó É mato Todo mundo tem uma Mercedes Um Audi E o carro aqui Como eu falei Não é caro É barato Você acha carro aí Ponto Esses carrinhos aí Você acha muito fácil aí É Super barato Então Hyundai Bastante também Só que tem que ver o carro Que é mais em conta Porque combustível também não é muito barato Combustível é meio que tabelado A lavanderia A lavanderia aqui é igual nos filmes também Você chega lá e joga A roupa Coloca o dinheiro Aguarda E você pode ir É lavar a roupa Sozinho lá É uma coisa que você compra O estacionamento Pra vocês verem aqui ó Você escolhe o tanto de hora E tal Essas coisas Paga com cartão de crédito Outra coisa que tem também Tem um relógio É um relógio de papelão Que você coloca ele no painel do carro Ele é grátis Você carrega com você E quando você estaciona o carro Você marca o horário que você estacionou E daí o que acontece Daí quando passa a fiscalização ali Vai ver o horário que você ficou ali Duas horas Dependendo do lugar que é regulamentado E o prazo que você tem Pra deixar o carro ali Ele é gratuito Mas você tem O estacionamento é rotativo Tem muita lambretinha assim É legal Funciona bacana Tudo muito certo Muito funcional O pessoal respeita muito as regras de trânsito Respeita muito o pedestre O ciclista Funciona Tudo funciona perfeitamente Audi 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 Mercedes BMW Aqui tem a suíça alemã A suíça italiana E a suíça francesa E a suíça francesa Que o país é dividido Nesses três tipos de suíça E Ali ó Tipo um shopping Algo assim Entendeu? Me perguntaram se lá na escola Que eu estou estudando a língua Tem muito brasileiro Não, não tem Muito pouco O brasileiro ele entra numa zona de conforto Ele começa a se misturar muito com o brasileiro E fica na informalidade E Não procura Fica naquela zona de conforto Não procura aprender Ele vai se virando com Com o jeitinho brasileiro E não procura aprender outras línguas Aí é que vem a Daí a dificuldade de conseguir um Um bom emprego Outras coisas Porque pra você conseguir uma boa oportunidade Você tem que falar a língua Não adianta Senão você vai trabalhar aí No negro Que ele fala No piratão Fica trabalhando aí Sem regiço Sem nada Sem recolher em pó Sem nada Trabalhando no pirata Daí fica difícil Agora pra você falar Você tem que falar o inglês Tem o permis Essas coisas O francês Pra poder A língua francesa gente Não adianta É frescahada mesmo Você tem que saber falar As coisas É O Onde você habita Essas coisas Ela é uma língua frescahada mesmo Ver o cara falando O cara parece boiola Na mente dos ignorantes Mas é uma língua De muita polidez Existe Como eu falei ontem Tratamentos formais E informais Você não vai chegar No escritório Do De um cara aí Patrãozão E vai falar pro cara E aí cara Beleza Você não vai né Você vai chegar Boa tarde senhor Aqui também tem Você vai chegar E aí cara Beleza O cara foi muito amigo teu Se tiver essa intimidade Senão você vai tratar Com informalidade E aqui é a mesma coisa Então a língua francesa É muito É realmente É uma língua Pra quem Pro ignorante Pensar que é muito Afrescahada mesmo É biquinho É biquê Entendeu Tem que falar biquê Tem isso Não adianta E é aquela coisa Que eu digo É você que tá No país deles É você que tem que Se adaptar Ao sistema deles E não eles Se adaptar Ao teu sistema Se você quer se dar bem Se você quer As oportunidades Se entrose Se habite É assim que funciona Eles não abrem mão disso Então Bom soar Que é boa noite Pra vocês E tô aprendendo Já aprendi várias palavras Eu ainda vou fazer um vídeo Todo em francês Pra vocês Valeu galera Boa noite pra vocês Terça-feira Ó o blusão aí Tem bastante ônibus Da man aqui E tem que aprender Você falando um pouco O francês Você já começa A se virar A se entender Valeu galera Boa noite Tudo bom pra vocês Ótima terça-feira Tchau 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 Tchau